Rola, rola, rola Vambora! Me culpar é fácil Me fazer de vilão É tão simples julgar Quem errou não fui eu Não rolou traição Tente acreditar A mulher que me liga, só pra saber se eu cheguei bem A pessoa que sabe me dar prazer como ninguém E me conhece mais do que eu mesmo Onde eu vou encontrar? Outra alguém que escuta os meus problemas sem fingir E que quando sempre eles conseguem me fazer sorrir E tem o dom de me amar Me ajuda aí, vem! Com você do meu lado, eu não quero ter fama Não preciso de grana, muito menos juntar a mulher Tudo que sonhei nessa vida pode crescer Com você do meu lado, eu não quero ter fama Com a bunda gelada, com a rapaziada Passa o domingo a chamar Não vou precisar te perder pra valorizar Com você do meu lado, eu não quero ter fama Não preciso de grana, muito menos juntar a mulher Tudo que sonhei nessa vida pode crescer Com você do meu lado, eu não quero ter fama Com a bunda gelada, com a rapaziada Passa o domingo a chamar Não vou precisar te perder Pra valorizar Perco a linha Ao vivo, hein! Oh, garoto, o que cê fez comigo Nunca senti nada assim por outra Dominou meu coração bandido Chegou comandando a coisa toda Você tem malícia, você tem pegada Mesmo sendo assim, uma renta e mal criada Eu gosto de você, temos tudo a ver Pego muita linha pra você Esse seu olhar esteve, não vale nada Desperta o tesão, juro, não consigo me controlar Eu gosto de você, temos tudo a ver Pego muita linha pra você Se você tem malícia, você tem pegada Mesmo sendo assim, uma renta e mal criada Eu gosto de você, temos tudo a ver Pego muita linha pra você Esse seu olhar esteve, não vale nada Desperta o tesão, juro, não consigo me controlar Eu gosto de você, temos tudo a ver Pego muita linha pra você Essa eu não vou cantar sozinho não, hein Todo mundo tem que cantar, beleza? Se era só pra usar meu corpo O que é? Você é você e o faz de mim Se o meu tacou tão pouco Meu assim Se era só mais uma transa Devia ter feito melhor Vai e não me deixa lembrando F.M. Tia! Só pega as coisas Me deixa lembrando Sei que o teu coração não tem dono Pra viver amor assim não tô pronto Quer liberdade E é um sentimento Pelo visto você não me merece Quem me dera se você soubesse Lembra-me Desse jeito louco não funciona Tem que ser intenso além da calma Mas você não reconhece Sendo assim É melhor parar com o fim de medo Quem tá aqui pra perder tempo Me assume ou me esquece Se era só mais uma transa Se era só mais uma transa Devia ter feito melhor Se era só mais uma transa Se era só mais uma transa Desse jeito louco E é só mais uma transa Se era só mais uma transa Mas você não reconhece Sendo assim, tem que parar o que me lembro Você tá aqui pra perder tempo Me assume ou me esquece Se era só pra usar meu corpo Você conseguiu, pode ir Agora, pras bravas do baile, pra aquelas que quebram tudo Pode até ser que vamos durar Mas sinceramente eu nem vou apostar Eu sou de resolver você te causar Quero construir, você quer desabar Aquele astral, eu não sei Você entender que a vida não é assim Fazer por fazer, falar por falar Sempre que tá de cabeça quente Faz algo inconsequente Você nunca pensa lá na frente Fica dependente da minha vontade de te perdoar Eu sempre espero mais de você É inacreditável você sempre sofrer Você saber se eu me surpreender pra pior Você perde pra você mesma Você perder pra você mesma Você perde pra cabeça quente Você sabe se eu me surpreender Você sabe se eu me surpreender Você nunca pensa lá na frente Você nunca pensa lá na frente Fica dependente da minha vontade de te perdoar Eu sempre espero mais de você É inacreditável você sempre sofrer Você sabe se eu me surpreender pra pior Você perde pra você mesma Pode até ser que vamos durar Mas sinceramente eu nem vou apostar Eu sou de resolver você te causar Quero construir, você quer desabar Eu não sei Quanto tempo que eu ainda vou esperar Você entender que a vida não é assim Fazer por fazer, falar por falar Sempre que tá de cabeça quente Faz algo inconsequente Tempos vem correndo se humilhar Você nunca pensa lá na frente Fica dependente da minha vontade de te perdoar Eu sempre espero mais de você É inacreditável você sempre sofrer E terá pior Você perde pra você mesma Você perde E depois vem correndo se humilhar Você nunca pensa lá na frente Fica dependente da minha vontade de te perdoar Eu sempre espero mais de você É inacreditável você sabe Surpreender pra pior Você perde pra você mesma Hoje está chovendo O céu chorando Eu sem você aqui Te desejando E sonhando Tudo é tão triste aqui Vendo nosso álbum de fotografias Vendo seu livro de poemas As nossas alianças totalmente abandonadas Em poeiradas consumidas pelo tempo Lamento quando assisto a nossa fita Gravado estava o nosso casamento As rosas que eu te dei viraram pó Junto com os sonhos dedicados a nós dois O refrão é fácil Eu sei que a galera sabe Todo ano é assim Eu não te tenho e nem te espero mais Doze de junho é assim Triste dia dos namorados Doze de junho é assim Triste dia dos namorados Te clamo Te clamo e você nem aí Te ligo e ouço a sua voz Eu tenho que admitir Que ainda estou apaixonado Hoje está chovendo O céu chorando Eu sem você aqui Te desejando E sonhando Tudo é tão triste aqui Vou deixar na mão de vocês Pra eu beber água aqui, hein? Vendo nosso álbum de fotografias E o que? Nossas alianças totalmente abandonadas Eu lamento quando assisto a nossa fita Gravado estava o nosso casamento As rosas que eu te dei viraram pó Junto com os sonhos dedicados A nós dois A nós dois Eu não te tenho e nem te espero mais Doze de junho é assim Triste dia dos namorados Te clamo e você nem aí Te ligo e ouço a sua voz Calado Eu tenho que admitir Que ainda estou apaixonado Apaixonado Oh Que eu Ainda estou apaixonado Tava desacreditando do amor Quando de repente num olhar o meu mundo parou Parecia filme, coisa de cinema Mas até que enfim você chegou Todo exagerado Isso eu sei que sou É que minha vontade Hoje é te chamar de meu amor Tô pulando etapas de meio maluquinho Tô tão diferente do que eu sou Se eu tiver muito por favor Me fala Dá um jeito, manda eu parar É que eu não sei pensar Nem imaginei Na semana maluca Vem, 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 vem Conheço teu jeito A cor do cabelo Sinto sorriso Sinto calor No jeito do peito Sinto carinho Sinto carinho Sinto carinho Que eu não tenho mais pretensos Pra não te chamar de amor Conheço teu jeito Eu tô no cabelo Sinto sorriso Sinto calor No jeito do peito Sinto carinho Sinto carinho Sinto carinho Eu não tenho mais treinamento pra não te chamar Tava desacreditando do amor Quando de repente não olhar o meu mundo parou Parecia filme, coisa de cinema Mas até que enfim você Chegou, todo exagerado, isso eu sei que sou E minha vontade hoje é te chamar de meu amor Tô pulando a tapas, meio maluquinho Tô tão diferente do que eu sou Se eu tiver muito, por favor, me fala FM de A, no pagodinho, aonde? Só eu sei porque eu mudei Vou dizer o que me contestou Conhece teu jeito com o cabelo Se teu sorriso, se teu amor O jeito não fez, se teu carinho Se teu corquinho, a gente achou Que eu não tenho mais treinamento Pra não te chamar Pra não te chamar de amor Que eu não tenho mais treinamento Se teu sorriso, se teu amor Quero sei se teu amor Que se teu sorriso, se teu amor Que eu não tenho mais pretexto Pra não te chamar de amor Que eu não tenho mais treinamento Pra não te chamar Estava desacreditando do amor Quando de repente não olhar o meu mundo parou Lá, 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 lá. Porque tudo isso pra quem? O nosso lema é diário Dá um ponto final nessa interrogação Bota a exclamação nessa nossa paixão E acaba com isso o questionário Passou a noite toda me esperando Não acha nada, mas tá sempre investigando Vai cheirar minha roupa Procurando vestígios Qualquer marca de batom E eu cheguei no show X de saudade E você nessa neura que maldade Vem me dar no chamego Corre pra esse teu nego Vem fazer nosso amor que é tão bom Deixa disso meu bem Eu não quero ninguém Ninguém sabe me amar tão bem Deixa disso meu bem Eu não quero ninguém Eu não quero ninguém Deixa disso meu bem Eu não quero ninguém Ninguém sabe me amar tão bem Deixa disso meu bem Eu não quero ninguém Adoro o nosso vai ver Lá, 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 lá É, PM o dia Lá, 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 lá Chegou tarde porque saiu cedo, porque vai aonde, porque tudo isso pra quê? O nosso lema é diário Dá um ponto final nessa interrogação Bota exclamação nessa nossa paixão E acaba com esse questionário Passou a noite toda me esperando Não acha nada, mas tá sempre investigando Vai cheirar minha roupa, procurando vestígios Qualquer marca de batom E eu cheguei do show cheio de saudade E você nessa neura que maldade Vem me dar um chamego, corre pro seu nego Vem fazer nosso amor Deixa disso meu bem, eu não quero ninguém Ninguém sabe me amar tão bem Deixa disso meu bem, eu não quero ninguém Adoro o nosso vai e vem Deixa disso meu bem, eu não quero ninguém Ninguém sabe me amar tão bem Deixa disso meu bem, eu não quero ninguém Adoro o nosso vai e vem Adoro o nosso Vai e vem Aê Corguinha, te arrasou hein Muito bom Quero deixar os parabéns aqui pro Tuca Atrasado né Mas você insiste em brigar à toa Diz que desse jeito não dá mais Que outros casais são diferentes Eu não gosto quando você me magoa Logo, logo vou atrás de outra pessoa Não é o que eu quero, então vem cá Para de fazer isso com a gente O que passou, passou, ficou pra trás Você sabe que é demais Quando fica de bem comigo Que tal a gente então viver em paz Nem daqui chega mais Hoje o nosso dia foi tão lindo Só você não vê Que eu e você Somos o que todos querem ser Só você não vê Que eu e você Longe um do outro Nada a ver Quem me conhece Quem me conhece Sabe Eu sou todo o seu Verdade Quem me conhece Sabe Que a minha metade É você Eu faço tudo pra gente ficar de boa Mas você insistir em brigar à toa Essa música é minha e do Alan Lima, gente Gravada pelo nosso parceiro Eu amei Agressão Aquele abraço, irmão Eu amei Nem sempre se calcula o risco Mesmo assim Eu amei Desperdicei tanto sorriso Mas no fim Eu chorei Mas deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho Pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado O amor passou e fez estrago E o melhor é me fechar E o melhor é me fechar Cadê vocês? Cadê vocês? Aí você veio e deu proteção Baixou minha guarda, mexeu com emoção Tirou fulminante no meu coração Já era, já era O amor quando cerca não dá pra correr Pode até ferir, mas eu quero viver Eu corro esse risco se for com você Já era, já era o amor Eu amei Nem sempre se calcula o risco Mesmo assim Eu amei Desperdicei tanto sorriso Mas no fim Eu chorei Mas deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho Pra ninguém me machucar Pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado O amor passou e fez estrago E o melhor é me fechar Me fechar Me fechar Aí você veio e me perca atenção Baixou minha guarda, mexeu com emoção Tira o fulminante Tira o fulminante no meu coração Já era, já era O amor quando cerca não dá pra correr Pode até ferir, mas eu quero viver Eu corro esse risco se for com você Eu corro esse risco se for com você Já era, já era o amor Já era, já era o amor Já era o amor Nosso amor tem poder Fogo que nos conduz Olha só como é bom Amanhecer assim Nosso amor tem o amor Nosso amor tem o dom De superar o fim Meu amor É tão ruim te ouvir dizer Que tem que ir embora Depois de uma felicidade Depois de uma felicidade Depois de uma felicidade Mas por quê? Não fica um pouco mais aqui Já tá raiando o dia Mas não tem hora Pra gente se envolver Mesquita Mais alto, mais alto, mais alto No seu ouvido fala besteiras Te levar além do céu Me dá só mão Vem sentir meu corpo Olha o que esse seu beijo me faz Fica só um pouco mais No refrão, no refrão, no refrão Até o som que gera Nosso amor tem poder Olha só como é bom Amanhecer assim Nosso amor tem o dom De superar o fim Até o sol fingir De onde vem tanta luz Nosso amor tem poder Olha só Olha só como é bom O nosso amor tem o dom Aí Aí a gente canta mais uma do Belo Que eu tenho certeza que vocês Com licença senhoras e senhores Mais uma sofrência Herbert Richard Contem quando fui deixar você Adiante por te ver Eu fiz a volta lentamente Sorridente Eu aumentei o som Você esqueceu o celular Eu pensei em desligar Mas deixei ali do lado Só que isso não foi nada Tá bom e as mensagens As mensagens não paravam de chegar Tu tava fazendo merda nos outros dias Mas meu instinto quis me proteger E o amor próprio então me obrigou a ler E era um cara perguntando amor Posso te ver Me ajuda aí Me ajuda aí E diz por que você fez isso com meu coração Merece um asque aqui brilhante atuação Será que quando está com ele também finge que ama Quer saber no fundo o que me fez ficar tão mal Seus beijos, nossos planos, nada foi real Porque eu dormi com a inimiga em minha cama Oh, as mensagens não paravam de chegar Peguei pra ver se era importante te avisar O remitente era o mesmo nas dez Seu medo das coisas que estavam por vir Mas meu instinto quis me proteger E o amor próprio então me obrigou a ler E era um cara perguntando amor Posso te ver Será que quando está com ele também finge que ama Quer saber Quer saber Quer saber O que eu dormi com a inimiga em minha cama Diz por que você fez isso com meu coração Merece um asque aqui brilhante atuação Será que quando está com ele também finge que ama O que eu dormi com a inimiga em minha cama Na moral Aquela safada O que eu dormi com a inimiga em minha cama Ele tá aí, Filipinho Ele tá aí, Filipinho Ele mesmo, tá amor Assim, ó Eu me peguei vendo as suas fotos Eu já acordei com a vontade absurda de você Eu já toquei, sei lá, outros copos E aí pensei E aí pensei se também acontece contigo De quando a gente acaba de se ver Ainda não passa esse querer Você chegou assim Como é que é? Que tá crescendo como um furacão O seu beijo pra mim Virando a ansiedade Eu não passei assim na cabeça Você já foi parar no coração E aí? Vai que a gente tenha um futuro promissor Vai que como a gente construir uma família Vai que é amor Eu já te imagino Na igreja toda linda E a lua de mel bem quente lá em Salvador No caminho entre o sim e o jequindina Vai que faça um anjo e diga amém pro nosso amor Amém pro nosso amor Você chegou assim Suave e feito o vento Plantou um sentimento E tá crescendo como um furacão O seu beijo pra mim Virando a ansiedade E não passei na cabeça Você já foi parar no coração Vai que cola Me muda de vez pra sua vida Vai que a gente tenha um futuro promissor Vai que como a gente construir uma família Vai que é amor Vai que é amor Eu já te imagino Na igreja toda linda E a lua de mel bem quente lá em Salvador No caminho entre o sim e o jequindina Vai que faça um anjo e diga amém pro nosso amor Vai que cola Me muda de vez pra sua vida Vai que cola Vai que cola Amém pro nosso amor Amém pro nosso amor Amém pro nosso amor Amém pro nosso amor Eu não vou perder essa oportunidade aqui agora É dela que eu gosto? Eu tentei Sentir por você o que eu sinto por outra pessoa Me enganei Forsei a barra pra ver se esqueci na boa Eu sei que vai dizer que eu fui o mal caráter por fingir me apaixonar Mas tudo que eu fiz eu juro foi tentando me afastar daquela Mas o meu corpo cobra tanto que eu fico quente só de imaginar Que se ela me quiser de novo eu não vou mentir que volto sem pensar É dela que eu gosto? A cada vez se liberta se você é cura pra ela que eu gosto Ela manda mensagem no meio da noite mas eu não te mostro Já faz um mês que você tá... E eu? É ela que eu amo Ela chega, ela brilha, sai, ela bebe e eu não te clamo Ela é só o posto, mas faz o posto, meu amor Melhor parar, melhor parar aqui Vai com Deus, qualquer coisa eu te chamo Eu tentei Sentir por você o que eu sinto por outra pessoa Me enganei Forsei a barra pra ver se esqueci na boa Eu sei que vai dizer que eu fui o mal caráter por fingir me apaixonar Mas tudo que eu fiz eu juro foi tentando me afastar daquela lá Mas o meu corpo cobra tanto que eu fico quente só de imaginar Que se ela me quiser de novo eu não vou mentir que volto sem pensar Por quê? Fora! Aí, gostei, gostei! Ela manda mensagem no meio das duas coisas Já faz um mês, já faz um mês Já faz um mês que você dorme do meu lado E eu nem te gosto E aqui também Melhor parar, melhor parar aqui Vai com Deus, qualquer coisa eu te chamo Já faz um mês que você dorme do meu lado E eu nem te gosto Ela chega, ela pega, ela sai, ela pega, ela vem e não Não é esse oposto, mas faz um mês Canta meu porro, chocada Melhor parar É dela que eu gosto Muito obrigado Estava desacreditando do amor Todo exagerado, isso eu sei que sou E minha vontade hoje é te chamar de meu amor Tudo adentro a paz, mulher e o maluquinho Tô tão diferente do que eu sou Se tiver muito, por favor, me fala Ainda dá um jeito, quando eu parar Pra que eu não soubesse, eu magiquei Aonde? Eu gosto quando vocês cantam Foi esse teu jeito, eu coloco o cabelo Sinto sorriso, sinto calor Foi esse teu jeito, eu coloco o cabelo Sinto do cabelo Sinto do cabelo, sinto do cabelo Sinto do cabelo, sinto do cabelo Que eu não tenho mais pretexto pra não te chamar Tava desacreditando do amor Quando de repente no olhar o meu mundo parou Parecia filme, coisa de cinema Mas até que fim você chegou Todo exagerado É que minha vontade hoje é te chamar de Tô volando a tapa, espelho maluquinho Vocês, vocês, se tiver muito Vambora, meu vó! Foi esse seu jogo! Pra ver se eu sorriso e sinto pra ver o jeito do peito Se não é porque a gente fechou com problema Que eu não tenho mais pretexto pra não te chamar Tava desacreditando do amor Que eu não tenho mais pretexto pra não te chamar Tava desacreditando do amor Eu não tenho mais pretexto pra não te chamar Eu não tenho mais pretexto pra não te chamar de amor E hoje eu vou pra você, eu sei que eu vou pra você Eu não tenho mais pretexto pra não te chamar de amor Acreditando no amor, tudo de repente no olhar o meu mundo parou Na porrochou, quem gostou faz barulho, dá um gritão Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado Essa aqui escrevi quando tinha 17 anos E é a música mais importante pra minha vida Eu quero que, refrão Duvido Eu não tenho mais pretexto Duvido Mais uma vez Duvido Vai Que você não vai Alguém amar como eu api você Eu me dei todo pra você E alimentei uma ilusão Fechei os olhos pra não ver Não sei porquê, não quis ver Ignoro o meu sentimento Tento entender o que te fiz Ai, dá sim, dá sangue Cadê vocês, cadê vocês? Aonde foi que eu errei? Aonde foi que eu errei? Se te amar demais Não tem valor pra você Fiquei só dentro da paixão Você é Quero ver agora, hein? Duvido Que você não vai se arrepender Duvido Alguém amarra o meu amigo, você Se te amar Que você não vai se arrepender Duvido Alguém amarra o meu amigo, você Faça tudo pra gente ficar de boa Mas você insiste em brigar à toa Diz que desse jeito não dá mais Que outros casais são diferentes Eu não gosto quando você me fragoa Logo, logo vou atrás de outra pessoa Não é o que eu quero, então vem cá Para de fazer isso com a gente O que passou, o que passou, você nos encontrou pra trás Você sabe que é demais Que tal a gente então viver em paz? Deita que chega mais longe o nosso dia Você Só você não vai se arrepender Só você não vê que eu e você Somos o que todos querem ser Só você não vê que eu e você Nós só não vai se arrepender Quem me conhece sabe Que eu sou do seu verdade Quem me conhece sabe Que a minha metade é você Só você não vê que eu e você Somos o que todos querem ser Só você não vê que eu e você Nós de um outro nada Quem me conhece sabe Que eu sou do seu verdade Quem me conhece sabe Que a minha metade é você Faço tudo pra gente ficar de boa Mas você insiste em brigar A toa Por outra pessoa me enganei Forcei a barra pra ver se esquecia na boa Eu sei que vai dizer que eu fui O mau caráter por fingir me apaixonar Mas tudo que eu fiz eu juro Foi tentando me afastar daquela lá Mas o meu corpo cobra tanto Que eu fico quente só de imaginar Que se ela me quiser de novo Eu não vou mentir que volto sem pensar Porque é dela que eu gosto Aquelas indiretas que você encosta É dela que eu posto Ela manda mensagem no meio da noite Mas eu não te mostro Já faz um mês que você dorme do meu lado E eu nem te encosto É ela que eu amo Ela xinga, ela briga, ela sai, ela bebe E eu nunca reclamo Ela é seu posto Mas faz com gosto que eu amo Melhor parar aqui Vai com Deus Qualquer coisa eu te chamo Eu tentei Sentir por você o que eu sinto por outra pessoa Me enganei Forcei a barra pra ver se esquecia na boa Eu sei que vai dizer que eu fui o mau caráter Por fingir me apaixonar Mas tudo que eu fiz eu juro Foi tentando me afastar daquela lá Mas o meu corpo cobra tanto Que eu fico quente só de imaginar Que se ela me quiser de novo Eu não vou mentir que volto sem pensar Porque É dela que eu gosto Aquelas indiretas que você reclamam É dela que eu gosto Ela manda mensagem no meio da noite Mas eu não te mostro Não, 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 não Já faz um mês que você dorme do meu lado E eu nem te encosto É dela que eu amo Ela xinga, ela briga, ela sai, ela bebe E eu nem reclamo Ela é seu posto Mas faz com gosto que eu amo Melhor parar aqui Vai com Deus Qualquer coisa eu te chamo É dela que eu gosto Aquelas indiretas que você reclamam É dela que eu gosto É dela que eu gosto Mas eu não te mostro Não, não Já faz um mês que você dorme do meu lado E eu nem te encosto É dela que eu amo Ela xinga, ela briga, ela briga Ela é seu posto Mas faz com gosto que eu amo Melhor parar aqui Vai com Deus Qualquer coisa eu te chamo Eu tentei Tô aqui pra ser seu namorado E não quero não como resposta Vem sem medo e fica do meu lado E aí? Não vamos deixar pra outro dia Esse amor já não é mais engano Nossa história virou poesia Vamos junto Vamos junto O que será que eu tenho que fazer Pra te mostrar que o meu amor é pra valer Já fiz em tudo pra te conquistar Mas ficou tão difícil Deixa eu te Com esses olhos Abre o peito E deixe meu amor entrar E agora Não tem jeito Dizer que já não vai rolar Me deixa de fazer Feliz Não fala nada agora FM o dia Solta, solta Tô aqui pra ser seu namorado E não quero não como resposta Esse medo fica do meu lado E aceita essa minha proposta E aceita essa minha proposta Não vamos deixar Esse amor já não é mais engano Nossa história virou poesia Em forma de dança Pra dizer Te amo Te amo Eu tenho que o amor respostar Esse medo fica do meu lado E aceita essa minha proposta Não vamos deixar Esse amor já não é mais engano Nossa história virou poesia Mas o sucesso diz cantar juntos Ainda é cedo pra dizer bye bye Ainda não é hora do final Se tento me enganar buscando outro alguém Canta FM o dia Meu coração te quer perto de mim Você insiste em dizer que não E diz pra todo mundo que não me quer mais Você pediu pra dar um tempo Um tempo pra pensar Pra refletir o nosso amor E foi embora E prometeu não demorar E o tempo a torturar Parece que parou E agora morro de saudades Dos teus abraços Dos teus carinhos Toda noite Toda noite arde essa ferida Teu coração te quer perto de mim E diz pra todo mundo que não me quer mais Tá tentando enganar teu coração Ainda cedo pra dizer Cedo pra dizer vai vai Eu sou uma peça E agora morro de saudades Sempre caiu É o mundo real O mundo que não me quer mais Eu sou uma peça E hoje eu sou uma peça E hoje eu sou uma peça E agora morro de saudades Ainda cedo pra dizer Tá tentando enganar teu coração Se tá procurando um cara apaixonado sou eu Sou eu Se você quer me ganhar, tudo bem, vou acreditar Mas vou pedir pra não ficar me comparando com aquele amigo seu Que você está vendo em mim, meu amor não é bem assim Vou saber amar melhor, bem melhor você Sou eu, sou eu Eu guardei comigo e testo o amor pra um dia eu te revelar E acender o novo brilho em seu olhar Sou eu Eu guardei comigo e testo o amor pra um dia eu te revelar Em seu olhar É fim meu dia Semana maluca Vem Vem Mostra onde tudo pode acontecer, inclusive nada Nada pode ser melhor do que a gente junto Mil e dez, uma história de amor e o assunto é Nós dois Dois amantes namorando na beira da praia Nada pode ser melhor que a gente se amar No pé na areia No pé na areia, na caipirinha, água de coco Na cervejinha No pé na areia, água de coco No pé na areia, na cervejinha No pé na areia, na caipirinha, água de coco No pé na areia, na caipirinha, água de coco Beira do mar Desejo a você o que há de melhor A minha companhia pra não se sentir só Sol, a lua e o mar, passagem pra viajar Pra gente se perder e se encontrar Vida boa, viz e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Irato é bom demais E o meu melhor lugar sempre é você Não vai não Meu amor, por favor, vem viver comigo No seu colo é o meu abrigo Olha aí! Dona Maria, deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a rosagia Essa menina é um desenho do céu Me desculpe vir aqui desse jeito Me perdoe o trajeto de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Jamais faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala é que a senhora é brava Só que hoje eu não vou aguentar Vai, vai! Dona Maria, deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a rosagia Essa menina é um desenho do céu Vamos, gente! Que despede e jogou fora o pincel Mas gosta de buteque, de cerveja, de garrafa E nunca ligou Bacana como tá legal aqui Você é sempre um bom motivo pra eu querer ser feliz Me dá um gole dessa sua paz Hoje eu te vi trocando a roupa Tá bonito demais, é doce Cê tem um jeito doce O seu olhar é doce É doce Aí me leva pra qualquer lugar Porque se for ideia sua Gosto que devo gostar Independente do que acontecer O teu sorriso volta e meia vai permanecer Doce Cê tem um jeito doce O seu olhar é doce É doce Mas gosta de buteque, de cerveja, de garrafa E nunca ligou Eu imagino o mundo belo assim Gosta de buteque, de cerveja, de garrafa E nunca ligou E nunca ligou E toda vez que eu relaxo Eu imagino o mundo belo assim É doce Cê tem um jeito doce O seu olhar é doce É doce Mais uma música do meu novo DVD pra vocês Perdoa se estou te ligando Amor nesse momento Mas me fazia falta escutar de novo Só por um instante Sua respiração Desculpa, sei que estou quebrando O nosso juramento Sei que existe outro No seu pensamento Mas meu coração Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios E as noites me trazem O quê? O quê? O quê? Eu estou morrendo Eu estou morrendo É tanta saudade É tanta saudade Morando em meu peito Oh, oh, oh Vida Devolva minhas fantasias Eu sou um dia Com tu? Olahoma Meu mundo fica tão vazio Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Vida Sou mais uma música Devolva meu ar Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Perdoa se estou te ligando Amor nesse momento Mas me fazia falta escutar de novo Só por um instante sua respiração Assumir meu erro quando estava errado E perder você foi um aprendizado Já virei a página das nossas brigas Mas você me vê como causa perdida Teu corpo é um sinal fechado Agora é um pra cada lado E o silêncio fala mais Parecemos dois de vás Se for sinal de despedida Vai lá resolver sua vida Vai doer, mas é melhor Tira essa onda fechinha Vai embora Me der as costas Amores são feitos pra somar Se não vale a pena É melhor parar Vai embora Melhor cair fora Se outro consegue te fazer feliz E te completar como eu nunca fiz Vá com Deus Já virei a página das nossas brigas Mas você me vê Teu corpo é um sinal fechado Agora é um pra cada lado E o silêncio fala mais Parecemos dois de vás Se for sinal de despedida Vai lá resolver sua vida Vai doer, mas é melhor Eu aceito Vai embora Me der as costas Amores são feitos pra somar Se não vale a pena É melhor parar Vai embora Melhor cair fora Se outro consegue te fazer feliz Se outro consegue te fazer feliz E te completar como eu nunca fiz Vá com Deus Vai embora Me der as costas Amores são feitos pra somar Vai embora Vai embora Se outro consegue te fazer feliz E te completar como eu nunca fiz Vá com Deus Para e sente um pouco Se acalmar Espere um pouco Vou explicar tudo com detalhe Me dê sua mão O tempo foi passando E eu fingindo que esqueci Eu tive medo de falar Pra te preservar Fui levando a relação a três Mesmo sabendo como iria terminar Eu te magoei Fui covarde em me calar Faltou coragem pra eu decidir com quem Com quem ficar Não fui homem com você Mesmo assim vou te dizer Te amo Então me pedi desculpas pelo que aconteceu O instinto dominou e o meu corpo obedeceu Eu não fui capaz de controlar Agir por impulso Errei Eu vacilei Não me colocar no seu lugar E toda inconsequência tem um preço a se pagar Eu estou disposto a ser julgado Se não fui homem pra te merecer Eu fui levando a relação a três Mesmo sabendo como iria terminar Eu te magoei Eu te magoei Fui covarde em me calar Faltou coragem pra eu decidir com quem Com quem ficar Não fui homem com você Não fui homem com você Mesmo assim vou te dizer Te amo Eu me pedi desculpas pelo que aconteceu O instinto dominou e o meu corpo obedeceu Eu não fui capaz de controlar Eu não fui capaz de controlar Agir por impulso Errei Eu vacilei Eu vacilei Não me colocar no seu lugar E toda inconsequência tem um preço a se pagar Eu estou disposto a ser julgado Se não fui homem pra te merecer Eu me pedi desculpas pelo que aconteceu Boa noite, Califa! Boa noite, meu povo roxo! A moleque! Vamos cantar? Vamos cantar? Vamos ser o seu amigo Se a mãe ainda te ama Chega de formalidade Feito dois estranhos Parece até que a gente não se amou E aquela saudade E a gente vai fingindo que acabou Maldade Tá no meu paladar O sabor de te beijar Te tirar o seu ador Só teu perfume exalar Pro meu corpo anunciar Vai Califa! Vai meu forroxo O que? O que? O que? Me apaixonoando Vou de porta aberta sem quiser ficar Ei! Deixa um bom, dois, mas um faldado Só um peixe pra lá Digi, digi, digi! O que? É isso Ah, tá no meu paladar O sabor de te beijar Te tirar o seu ator Só teu perfume exalar Pro meu corpo anunciar Agora é tudo de vocês Vai, é que você... Tô de porta aberta Tô de porta aberta É o quê? Tô de porta aberta Volta, volta Tô de porta aberta Pra me bagunçar Tô de porta aberta Tô de porta aberta Me apaixonando Tô de porta aberta Se o seu ator Se o seu ator Aberta as pessoas voltam São três palavras É, volta pra casa São três palavras Responde aí pra mim, vai! Vai, 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 vai Desse jeito eu já estou em casa, meu forroxo! Fique à vontade, pode se declarar pra aquela pessoa que você ama nesse momento Assim Eu tô sem jeito, mas preciso trocar nesse assunto Já faz um tempo que estamos juntos Amor, eu não quero mais Dormir, dormir sozinho e acordar sem você do meu lado Depois de um dia inteiro agarrar a luz Te deixar na casa dos seus caras Quem ama faz o quê? Contigo eu moro até na calçada Quero perder as meias na sua gaveta Te ver com a camiseta Autografar aquilo que eu ganhei do amigo E acordar bem antes de você Quero meu sobrenome no seu RG Elogiar você na roda com os amigos onde for Fui bem claro dessa vez Amor Põe sozinho e acordar sem você do meu lado Depois de um dia inteiro agarrar a luz Te deixar na casa dos seus caras Cadê essa galera que tá quietinha aqui? Quero ouvir vocês aí Escolhe o barril, corra atrás da pó pelada Contigo eu moro até na calçada Alô família Vitinho Meu amor, deixa eu cuidar de você Eu quero ter que ser um barril, corra atrás da pó pelada Contigo eu moro até na calçada Autografada que eu ganhei do amigo E acordar bem antes de você Pra te ver dormindo Quero meu sobrenome no seu RG Elogiar você na roda com os amigos onde for Fui bem claro dessa vez Vem morar comigo, amor Vem morar comigo, amor Vem morar comigo, amor Vem morar comigo, amor Autografada que eu ganhei do amigo E acordar bem antes de você Pra te ver dormindo Quero meu sobrenome no seu RG Elogiar você na roda com os amigos onde for Fui bem claro Dessa vez Amor Vem morar comigo Amor Agora chegou a nossa hora Vamos falar de amor Meu amor É tão ruim fechar os olhos De saber Que quando eles se abrirem Não vou ver você Que me deixou De um jeito sem nem mais Querer falar de amor Fui além De todos os limites Por essa paixão E ainda assim Estou pra minha solidão Não faz assim Parece até que já não pensa E aí? Mas não vou E o meu caso foi jogado Na boa casa Que não era amor Não dá pra entender E diz então O que eu rodei muito Fumará logo em você Quem sabe Solta a voz Mas pesquisa vir Não nos cabe essa desilusão É tão ruim saber Que vou passar a minha vida inteira Sem você Se não fosse a hora de te amar O destino iria me amar Mas ele quis assim E trouxe pra você E disse que você nasceu Pra mim Deixa eu tocar Deixa eu tocar É tão ruim saber Que vou passar a minha vida inteira Se não fosse a hora de te amar Se não fosse a hora de te amar Mas ele quis assim Me trouxe pra você E disse que você nasceu Pra mim Que coisa linda Senhoras e senhores Tudo voltou Tudo voltou ao seu lugar Pra nós dois Mas ainda lembro do que aconteceu Você tirando suas coisas daqui E separando o que é seu Do que é meu Eu te pedindo pra deixar aqui Tudo que eu revi Tudo que eu Que lindo, hein? Eu jamais vou esquecer Hoje eu percebi Que o amor é mais Muito mais que uma canção Que faz lembrar alguém Mais do que saudade Mais do que prazer Vai além do pensamento Não consigo nem dizer Só descobri que te amo Demais E é assim Manda áudio Deixa eu ver se tem saudade No seu tom de voz No seu alô da praça Vê se ainda vem sem nós Se o problema for amor Pode voltar Que ainda tem Manda áudio Deixa eu ver se tem saudade No seu tom de voz No seu alô da praça Vê se ainda vem sem nós Se o problema for amor Pode voltar E ainda tem Você só sai da minha vida Se eu for também Você me deixa na loucura Sem ter como me organizar Dessa vez você foi imatural Dessa vez você foi imatural Com a mensagem é fácil Temer Esfria a cabeça Cuidado Vai voar Se eu te machuquei Se eu te machuquei Tem paz E perdoa Eu quero ouvir esse baile todo Esse baile todo lindo Vai Manda áudio Deixa eu ver se tem No seu alô da praça Você só sai da minha vida Se eu for também Você só sai da minha vida Aqui, lá, aqui Aí você vem e me deu proteção Baixou minha guarda Mexeu com emoção Tira o fulminante no meu coração O amor quando seca Não dá pra correr Amor Aqui, ó Mais tarde Hoje a noite está Em suas mãos Você saiu do banho Pra se arrumar Quase perco a hora Ao te observar Concentrada Passando o batom Desenhando com lápis marrom Um olhar tão lindo Tão sedutor Um perfume na sua pele Exalando o amor É a dona dos meus sentimentos Dominando os meus pensamentos Eu nem sei como dizer Qual vestido é mais bonito Te confesso É a resposta Você é a perfeição Responsável pela minha inspiração E se a gente adiasse esse programa Pra ficar em casa Vendo aquele DVD Exalta É a minha sugestão Nossa noite está Nossa noite está Em suas mãos Fazendo amor até o amanhecer A noite vai ser só eu e você Eu já conheço bem quando me olha assim Morrando a maquiagem com suor Espelho nossos corpos são só Mas isso só quem ama pode entender É tão especial E eu nem sei dizer Eu nem sei como dizer Qual vestido é mais bonito Te confesso Pra mim Tanto faz Você é a perfeição Você é a perfeição Você é a perfeição Responsável pela minha inspiração E se a gente adiasse esse programa E se a gente adiasse esse programa Pra ficar em casa Vendo aquele DVD Exalta É a minha sugestão Nossa noite está Em suas mãos Fazendo amor até o amanhecer Fazendo amor até o amanhecer Eu já conheço bem quando me olha assim Não vê a hora de se entregar pra mim Morrando a maquiagem com suor Espelho nossos corpos são só Mas isso só quem ama pode entender É tão especial Que eu nem sei dizer Se o amor até o amanhecer Nós dois fazendo amor Fazendo amor Eu já conheço bem quando me olha assim Não vê a hora de se entregar pra mim Morrando a maquiagem com suor Cheio nosso irmão Que são só Mas isso só quem ama pode entender É tão especial Que eu nem sei dizer Eu nem sei dizer Vou dizer uma coisa pra vocês galera Agora Conheço Se quer saber Agindo assim Você virou meu coração Do avesso Do avesso Do avesso Do avesso Tanto eu fiz Pra te entender Mas ruim vão chegou Eu vou procurar Em outro lugar Alguém que saiba me amar Você brincou Me esnobou Alguém que só Vem te Te amo Já sabe o que fazer Melhor me esquecer Eu não vou mais Te procurar Você pode chorar Gritar até chorar Eu não vou mais acreditar Demorei pra perceber Que eu você Não tenho nada a ver Não, não Eu percebi Que agora que você foi embora Eu não vou mais me esconder Eu necessito gentilmente Encontrar um novo Um beijo pra você meu amor Deixa eu viver Desencana Facilita Adorei Mete o pé Da minha vida Que você ficou pra trás Desencana Facilita Mete o pé Da minha vida Que você Mãozinha pronto Mãozinha pronto vai Lá 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 L Eu vou mandar uma música aqui pra vocês, ó Essa mina é uma coisa que eu vou dizer Porque quando ela passa todos querem ver E do jeito que ela anda chega a dar calor, dar calor E percebeu que eu tava afim, ela sentiu no ar E deu meio que um sorriso pra me provocar E liguei que ela é difícil, deu pra perceber, perceber Ai meu Deus, olha como ela é sexy, ela só quer jogar Se você brincar com fogo, você vai se queimar Pra chamar a atenção, cruz a tomara que cai, cai na minha mão Meu cara, eu te deixo louco, quero ver o que você está embaixo da roupa Quer me enlouquecer, então chega mais pra cá que eu vou corresponder Um minuto Vem, 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 vem Vai Fabinho, não chega mais, o que eu quero é você Me diz como é que faz Tira tudo que eu te mostro do que eu sou capaz É assim que se faz É assim que se faz Um minuto pra falar É o que eu peço pra você Você Chega mais, o que eu quero é você Me diz como é que faz Tira tudo que eu te mostro do que eu sou capaz É assim que se faz É assim, assim que se faz Galera daí que tá gostando do show, faz um barulho aí pra gente Obrigado Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto